E aí rapaziada, beleza? Ó, os caras estão falando demais aí, cara. Ó a passaneada aí, top, galera. Só novidade chegando aí, hein? Ronaldão aí tá... Tá com o casal... É o casal de bicudo que você pegou? Casal de bicudo, galera. Se liga só. Que chique aqui, ó. Ó o bichão aí, ó. Tô falando com o Ronaldo colecionador, galera. Ronaldo é foda, velho. Show de bola. É, rapaziada, ó. Show. A feminha tá na onde? Tá lá dentro? Vou mostrar pra vocês a fêmea aqui, galera, ó. A fêmea aqui, galera, ó. Feminha dele aqui, ó. Feminha do bicudo. Show. A sabiá malanda aqui, galera, ó. Essa aqui é malanda, hein? Não é, menino? Não é, menino? Ó. Esse é top, galera. Ó. Ó o papacapê do meu sol aí, hein? Canário da terra ali. Trinquinha. Qual que é esse aqui, Ronaldo? É o pato? Ah, gente. O pato ali, galera, ó. O pato ali, galera, ó. O pato ali, 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 ó. É isso aí, galera, ó. Ó o limão lá, indo lá. Vai, né, tá, limão? Tamo junto, então, mano. Falou, limão. E a próxima? E a próxima, hein? Ah, daqui a pouco a gente puxa aí de novo. Não, não. Domingão, domingão eu vou trazer as coleiras. Amanhã? Aí sim, hein? Eu também colher aqui. Amanhã acho que eu vou trabalhar. Amanhã acho que vai ficar ali em coleira. Amanhã eu vou trabalhar. Amanhã é feriado, amanhã ninguém trabalha. Tô, galera. Amanhã eu tenho que ir lá na firma lá. Amanhã é isso aí, galera, então. Só pra atualizar aí, ó. Domingão, puxadinha aí, ó. Pessoal, os lãozinhos cantando. Curiola cantando no fundo aí, ó. Ó os lãozinhos dele também, ó. Chique, galera. Show de bola. É isso aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Correu. Brincadeira, galera. Correu, não. Só não cantou aqui. É isso aí. Tamo junto. Ó o Bi, ó o Bi. Ó o Bi, lindo, lindo. Tchau, 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 tchau Obrigado.